Enigma do Oriente O WhatsApp agora é outro, vai estar sempre na descrição do vídeo Então é só você ver a descrição do vídeo Que você vai ter acesso ao nosso WhatsApp aí, tá bom? Fica a dica aí pra vocês Bom, o nosso tema de hoje é Essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana, tá pessoal? Então mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Opção 1, Oxóssi Opção 2, Imanjá Opção 3, pessoal Inhansã Opção 4, Ogum Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade aí, tá? E vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana Bom, não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, ok? Pra quem escolheu a opção 1, Oxóssi, pessoal Se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana Canal Enigma do Oriente Traz a energia dessa pessoa pra cá Lembrando que a opção 1 São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com esse ser humano, ok? Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana Mentaliza aí essa pessoa Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Porque se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Ou participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo Como eu já falei Vamos lá, vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana E como ela vai pensar, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui Perfeito Bom, pra quem escolheu a opção 1 Do nosso querido Pai Oxóssi Se essa pessoa vai pensar em você Neste final de semana Neste sábado Neste domingo Vamos ver Aqui, pessoal Diz que sim Essa pessoa vai pensar em você Essa pessoa já tá querendo Entrar em contato com você É uma pessoa que Ela tem essa pretensão sim, tá? É uma pessoa um pouco imatura Mas ela não perdeu a esperança Ainda de ter uma reconciliação com você Então, portanto Ela vai pensar em você sim Ela vai pensar com o desejo De colocar os planos dela em prática Gente Essa pessoa deseja sim Conseguir colocar o que ela tá querendo fazer em prática É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com uma energia Que ainda vai acontecer uma coisa boa Que o melhor pra vocês ainda está por vir Essa pessoa acredita muito ainda numa reconciliação com você Ela não, não esqueceu você E ela realmente acredita ainda Que possa sim ter alguma coisa com você Essa pessoa aqui Pra muitos Vocês não estão se falando Ou romperam Houve sim um afastamento Mas essa pessoa Ela quer reconstruir essa história Ela acredita que a forma que tudo aconteceu Não foi uma forma legal E veja que uma grande transformação Acontecendo na vida de vocês, tá? Essa pessoa pensa sim em você Vai estar pensando sim em você Com essa energia Uma energia de reconstrução Há uma energia que essa pessoa tem por você ainda Que ela vai tentar restaurar Entendeu? As coisas entre vocês Essa pessoa precisa de uma mudança brusca E essa mudança brusca Ela vai sim Colocar em prática Porque ela já está determinada É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa em equilibrar as coisas Essa pessoa e você tem um relacionamento sim cármico Pra maioria das energias Por isso que ela não consegue Se desligar de você E nem você dela É uma energia muito forte É uma energia Aonde Existem sim sentimentos, tá? E essa pessoa É uma pessoa honesta Ou ficou honesta agora, tá? Veja ela agindo com honestidade Por isso que ela deseja Regressar pros seus caminhos sim Ela entende hoje as suas qualidades Entende que você é uma pessoa Que tem várias qualidades Que ela gosta Entendeu? E veja aqui sim Essa pessoa se movimentando Por acreditar ainda Que você não a esqueceu, tá? Essa pessoa aqui tem sentimento por você Tem uma paixão muito grande E simplificando aqui Pra quem não está junto Logo vocês vão estar Acontecerá uma grande virada aí E sim, vocês vão ficar juntos Porque aqui existe sentimento verdadeiro Essa foi a opção 1 do Pai Oxóssi Coloque seu nome nos comentários Para a corrente de oração E sim, essa pessoa vai pensar em você Nesse final de semana Tá bom? Nesse sábado Nesse domingo Tá de parabéns você, hein? Se você achou que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Vamos... Ah não, desculpa O WhatsApp não é mais esse não O WhatsApp tá na descrição do vídeo, pessoal É mania de falar Vamos na opção 2 Amanha e Amanjá, pessoal Se essa pessoa vai pensar em você Nesse final de semana Mentaliza aí, por favor Viva e Amanjá Coloque o seu nome na corrente de oração Para que a mãe e Amanjá abençoe você Que ela possa abrir seus caminhos E trazer tudo o que é seu por merecimento Viva a nossa mãe e Amanjá Adorear, pessoal Adorear a mãe e Amanjá Mentaliza aí E vamos ver como a nossa mãe e Amanjá Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado ou neste domingo Tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Será que essa pessoa vai pensar em você? Lembrando que a opção 2 É a opção para pessoas que já tiveram um relacionamento Será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado Neste domingo? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal Então, para você que escolheu a opção 2 Na nossa querida mãe e Amanjá Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, pessoal Aqui também é um sim absoluto, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem que fazer uma escolha entre dois amores Um amor que ela está e um amor que ela ama realmente Uma pessoa que ela ama Essa pessoa que ela ama é você Por isso essa pessoa hoje, ela pensa em uma possível mudança Ela pensa em ter uma segunda chance com você É uma pessoa que você pode ter certeza que essa pessoa se afastou de você sentindo amor É uma pessoa que está bem distante de você Só que ela está evitando esquecer o passado Ela não consegue esquecer o que vocês vivenciaram E isso faz com que essa pessoa queira se movimentar Para fazer algum tipo de reparação na sua vida Essa pessoa sabe que alguma coisa ela errou com você E veja essa pessoa com desejo de fazer uma justiça Para poder equilibrar as coisas Engraçado que você é na mesma posição do baralho anterior na outra tiragem Ela quer equilibrar essas coisas Ela quer agir com honestidade com você Com responsabilidade Sente muito a sua falta Sente uma saudade grande de você Essa pessoa hoje, quando pensa em você Ela não perdeu esperança Ela pretende se dedicar para superar algum tipo de obstáculos Que possa estar sim separando vocês E trazendo esse certo desequilíbrio emocional na vida dela Por quê? Essa pessoa hoje Ela deseja ter uma reconciliação com você Ela pode sim estar com uma outra pessoa no momento Porém não é a pessoa que ela gosta Ela gosta de você E por isso eu posso falar para você que essa pessoa aqui Ela realmente hoje, hoje Ela não consegue mais conviver com a pessoa que está Pois os pensamentos dela, os sentimentos estão em você E falo mais Falo também que essa pessoa é uma pessoa que ela vai se permitir Entendeu? Vejo que ela vai vir atrás de você Ela vai fazer uma escolha e vai vir atrás de você Porque ela entende que Vocês sim tinham uma parceria ideal Essa pessoa aqui tem sentimento por você sim E no momento esse sentimento parece que ele está evoluindo ainda É um sentimento que está tornando a crescer na mente dessa pessoa No coração dessa pessoa E esse sentimento que ela tem por você Que vai fazer ela vir atrás de você Ela já pensa muito E ela vem atrás de você Vem com desejo Vai haver uma comunicação aí dessa pessoa que passou Ou saiu da sua vida de uma certa forma E ela vai sim, tá? Vai sim demonstrar desejo por você Ela vai se chegar Pode ter certeza que essa pessoa aqui ela vem E nesse final de semana ela vai estar pensando muito em você, tá? Com uma energia de desejo Uma energia de bem querer Uma energia de querer cuidar Essa pessoa aqui, gente Pode ter certeza que ela vai sim Se comunicar com você com uma forte atração, tá? Pra vocês do número 2 aqui Essa pessoa vai pensar em você Vai pensar em vir falar com você Então Esse final de semana aí vai ter uma energia muito grande Dessa pessoa pensar em você A mãe amanjá traz isso pra você aqui Deixa o seu nome aí pra corrente de oração da mãe amanjá Coloque seus objetivos Coloque o que você quer Para que chegue até você Com mais rapidez E viva a mãe amanjá do Iá Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na descrição Do vídeo, pessoal Só aí na descrição do vídeo Que tem aí o nosso WhatsApp, ok? Deixe os seus comentários Ative o sininho Se inscreva no nosso canal Vamos para a opção número 3 A nossa querida e poderosa Inhansã Vamos ver com a mãe Inhansã O que ela quer falar pra você no dia de hoje Se essa pessoa vai pensar em você Nesse final de semana Neste sábado Nesse domingo Mentaliza aí essa pessoa, por favor Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada Com esse ser humano, tá bom? É alguém novo que está na sua vida Alguma pessoa do seu passado Que você está tendo Ou querendo ter alguma coisa Com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva A sua gratidão Por você estar aqui hoje Salve mãe Inhansã Se essa pessoa vai pensar em você No dia de hoje Então pessoal Do número 3 Escolheu a nossa amanhã Se essa pessoa vai pensar em você No dia de hoje Aqui também é um sim absoluto Pessoal Essa pessoa vai pensar em você sim Vai pensar com uma energia De te oferecer estabilidade De ter uma harmonia com você De ter bons momentos com você Essa pessoa aqui Ela quer você na vida dela, tá? Sua energia Acalma essa pessoa Traz felicidade pra essa pessoa E ela já tem sentimentos por você Só que não te revela Essa pessoa vai pensar em você Com uma vontade sim, tá? Com um sentimento poderoso Em ter alguma coisa sólida com você Ela vai pensar sim Ela vai pensar sim na conexão que vocês têm Vai pensar com desejo Com vontade de fazer um convite aí Bem gostoso Essa pessoa aqui Ela tem sentimentos por você Vai pensar em você com essa energia Nesse final de semana Essa pessoa vai estar com o pensamento Totalmente em você Aonde você vai até sentir isso Que ela está pensando em você Naquele momento Eu vejo aqui as coisas Se equilibrando entre vocês Vocês tendo aí Uma total responsabilidade Um com o outro Um total cuidado Uma ética Uma honestidade Vejo aqui sim Num momento Favorável pra vocês estarem juntos Essa pessoa vai entender Que está no caminho certo Pra alcançar o objetivo dela Que é você E a pessoa aqui está apaixonada por você Logo essa pessoa vai querer sim Um compromisso com você Mais sério Essa amizade vai evoluir Pra alguma coisa maior Eu vejo uma harmonia Eu vejo vocês realmente Conseguindo Um completar o outro Tem muita paixão Tem muito desejo E aqui essa pessoa Vai buscar o equilíbrio Pra poder sim Criar possibilidade Pra vocês terem sim Uma oportunidade De ficar juntos Aqui gente Sinceramente Se não está acontecendo Um relacionamento Falta bem pouco Porque Aqui está tudo perfeito Pra vocês vivenciarem sim Um relacionamento E ela vai estar pensando Em você sim Nesse final de semana Com muito desejo até E com vontade De firmar um compromisso Mais sério Tá gente Parabéns aí Pra quem escolheu A opção 3 Da Banha e Ansan Está muito forte Essa amizade vai evoluir Para um relacionamento logo Deixe seu nome nos comentários Pra participar da corrente de oração Pra Mãe e Ansan Deixe o nome das pessoas Que você gosta Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Pra você ajudar mais pessoas E quero falar pra você também O seguinte Se não combinar com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Ou faça uma consulta O WhatsApp está na descrição do vídeo Vamos agora Com a quarta opção Nosso querido e poderoso Pai Ogum Salve Ogum Meu pai Vamos ver com Ogum Opção 4 do Ogum Também É pra pessoas que Não estão juntos Você está conhecendo alguém Alguém novo Alguém antigo Vamos ver com Ogum Se essa pessoa vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Mentaliza aí a pessoa Energia boa Né pessoal Viva Ogum Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Da hora Deseja celebrar com você Essa pessoa aqui Ela gosta de você Já tem um sentimento Todo poderoso Por você E falam pra você Que logo vocês Estarão juntos Tá De uma forma bem sólida Pra quem sabe que essa pessoa Pode ter uma pessoa Pode ser casada ou casada Essa pessoa tende a se separar Pra ficar com você Pra assumir você É a melhoria dos casos Mas tem gente aí Mas tem gente aí nessa situação Ela vai pensar sim Em você Vai pensar Uma vontade De Mais conexão Com uma vontade Com medo De te perder Ela sabe Ela sabe que ela tem que tomar Algum tipo de decisão Logo Ela pensa muito em você Chega a sugar suas energias Ela pensa em você Querendo realmente O melhor pra vocês Tem um pouquinho de medo Se ela demorar disso Se você vai ficar esperando Ou não Tem essa energia aqui Mas essa pessoa Tem muito sentimento Por você Gosta de você Pra quem sabe Que essa pessoa Não tem ninguém Logo vocês vão estar juntos Esse medo Que essa pessoa Tente se envolver Vai passar E vai se entregar a você Quando você não está perto Ela sente saudade de você Ela lembra demais de você Vocês estão muito conectados A sua energia É uma energia Que atrai muito essa pessoa Ela se sente bem ao seu lado E como eu te falei Você representa pra ela O amor realizado Então essa pessoa Vai se entregar sim Ela vai pensar em você Com uma segurança afetiva Ela vai pensar em você Com uma energia De estar juntos Uma energia De ter uma estabilidade maior Essa pessoa aqui Ela entende Que existe alguém Na vida dela E esse alguém é você Essa pessoa É uma pessoa Que essa amizade É a ponta-chave Pra relacionamento de vocês Porque ela aprecia A amizade que vocês têm Ela aprecia O carinho E a atenção Que você dá pra ela E isso Já virou amor E vocês têm Uma sintonia De outras vidas também Por isso Tanto equilíbrio Na relação de vocês Por isso Que vocês têm Essa conexão Tão forte É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa com carinho Tremendo Ela gosta De conversar com você Ela vai pensar em você Com a energia De querer conversar De querer estar juntos Muitos aqui Vão até estar juntos Mesmo estando com você Essa pessoa Pensa em você É muito louco Você representa Pra essa pessoa Aqui A esperança Do sucesso Da energia A estabilidade A transformação Você traz Pra essa pessoa O equilíbrio Por isso Que essa pessoa É tão encantada Com você Essa pessoa Aqui Ela vai superar Qualquer tipo De obstáculo Que possa aparecer Pra atrapalhar vocês Por quê? Essa pessoa Está apaixonada Ou apaixonada Por você E o desejo Dela hoje Simplesmente É só se entregar A você Parabéns Pra você Que escolheu A opção 4 Do Pai Ogum Essa pessoa Vai pensar sim Você neste sábado Nesse domingo Com essa energia Maravilhosa Por quê? Você já tem Um lugarzinho No coração Desse ser humano Bom Compartilhe esse vídeo Inscreva-se no canal Deixe o seu like Coloque o seu nome Na corrente de oração Para que o Pai Ogum Abençoe você Abençoe essa pessoa E traga sempre O melhor pra sua vida Gratidão Abençoe 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 Obrigado.